O que é transmudar? Como podemos lidar com as sombras sem desperdício de energia? Qual a importância do perdão? Essas e outras perguntas serão respondidas por Andréa Lúcia da Silva, que é escritora, professora e pesquisadora nas áreas de espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e bioenergias. E é também coautora do site consciencial.org. Fique agora com mais esse conteúdo aqui na TV Consciência Próspera. O que é transmudar? Primeira coisa que a gente precisa esclarecer. Transmudar é transformar. É você mudar a sua visão, mudar o foco, mudar o seu jeito de olhar as coisas. Então, essa transformação exige um empenho, exige um comprometimento, porque a gente está mudando de paradigma. Então, o transmudar significa você ter um novo olhar para as coisas da vida. A importância é que você está trazendo um novo significado para as suas coisas, para os seus conceitos, para a sua questão do cotidiano mesmo. É importante mudar a forma de pensar para você abrir a sua mente para coisas novas. o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso modificar em mim, o que é que eu preciso trazer à tona que está no meu inconsciente, trazer questões pessoais que vão fazer a minha vida fluir mais. Então, essa é uma questão importante para quem está buscando essa questão do autoconhecimento, essa transformação pessoal. Então, essa questão do três eus é também uma visão transpessoal, e tem o eu máscara, o eu inferior, o eu superior. O eu máscara é esse que a gente coloca no dia a dia, para as coisas que a gente se relaciona na sociedade. Então, é uma máscara que a gente usa para esconder aquilo que a gente não quer mostrar diretamente. O eu inferior é as coisas que estão guardadas no nosso inconsciente, aquilo que está bem assim, que a gente precisaria transformar, mas está lá guardadinho e vem à tona conforme algumas circunstâncias. E o eu superior é aquele que está abafado pela máscara e por esse eu inferior. Então, é aquela essência, aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente, às vezes, até tem medo de encarar, de trazer à tona, mas é também a nossa luz. Então, a gente tem a sombra, tem a luz, então, é essa dualidade que, às vezes, causa um certo conflito, mas esses três eus, assim, que formam a nossa personalidade também. Essa é uma questão importante, porque a gente vai guardando na sombra todas aquelas coisas que a gente vai rejeitando, aquelas coisas que a gente guarda desde a infância, está ali guardadinho e isso vem à consciência em determinados momentos e isso pode causar, assim, diversos conflitos, né? Causa também, esse conflito causa um desgaste energético. A questão é que a gente precisa saber que existe, que a gente é luz e sombra, nós estamos tudo, nós temos alegria, tristeza, nós somos o anjo e o demônio, nós somos, assim, esses opostos que nós temos, só que, muitas vezes, a gente quer só mostrar o lado bom, a gente só quer mostrar o lado luz, mas, quando a gente só quer mostrar um lado, o outro fica muito esquecido, né? Então, a gente tem que trazer tudo isso à tona, tem que acolher todos os pontos que nós temos, porque tudo isso faz parte do nosso ser, né? A luz, sombra e tudo que está ali no meio faz parte da nossa humanidade. Então, quando a gente reconhece que tem todas essas coisas ruins e todas as coisas boas, integrar tudo isso nos deixa mais leve, porque a gente sabe que tudo bem a gente cometer algumas gafes, tudo bem a gente mostrar nossos defeitos, tudo bem a gente fazer algumas coisas que parecem que não estão de acordo com o padrão da sociedade, mas tudo bem, a gente tem esse direito porque nós somos humanos e falíveis. Então, a gente pode, sim, mostrar o nosso lado sombra e trabalhar esse lado sombra também é uma coisa importante, e integrar tudo isso para a gente poder ter esse equilíbrio e ter menos desgaste energético também. A gente, como esconde algumas coisas nesse lado sombrio nosso, como a gente não quer enxergar esses detalhes, a gente projeta no outro. Projetando no outro, nós vamos sempre apontar, né? Ver esse lado nosso no outro e a gente se identifica com aquilo. Uma vez se identificando, a gente briga com esse outro lado, né? Então, é a crítica para o outro, né? O falar mal do outro, é apontar o dedo para o outro. Mas, na verdade, todo esse conteúdo está em nós. A gente não enxerga, não quer ver, projeta. A questão de projetar a luz também, né? Porque nesse lado que fica guardadinho, a gente não só projeta as coisas ruins, tem a luz também. Então, existe essa questão do mestre, né? De a pessoa querer um guru, né? De querer que uma pessoa oriente, porque você está também projetando a sua luz ali. Porque você tem tudo isso, nós temos tudo isso. Então, nós temos essas coisas boas que a gente pode passar para os outros e essa luz que a gente tem, a gente enxerga também no outro, né? Então, é importante reconhecer esses dois processos para não projetar. Autoconhecimento, a gente vem nessa busca, né? De querer saber o que que... Quais são os meus valores, o que que eu estou buscando na vida, né? Conhecer a luz, a sombra, conhecer todos esses processos, que é uma coisa, assim, diária, uma coisa para o resto da vida. Autoconhecimento não se faz só num processo. Existem muitas coisas que podem ajudar no autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você vai descobrindo as suas potencialidades. Você vai descobrindo aquilo que te move ou, como algumas pessoas chamam, a missão de vida, o propósito de vida, que o nosso propósito maior aqui é evoluir, é a gente se transformar, atirar essas camadas para deixar vir mais essa luz que nós temos. Então, o autoconhecimento proporciona-se descobrir essas potencialidades para você jogar isso para o mundo. Cada um está aqui com algum propósito e o propósito principal é essa melhoria, essa transformação que a gente precisa ter. Então, as duas coisas são muito vinculadas, são muito próximas, mas um potencializa o outro. A psicoterapia holística, o holístico já vem do todo, então é um conjunto. Então, a psicoterapia holística, ela não está focada na doença, e sim na pessoa. Aquela pessoa tem recursos, aquela pessoa tem toda a potencialidade e também tem o poder de autocura também. Todos nós temos esse poder de autocura. Então, trabalhar com a psicoterapia holística, ela ajuda tanto na questão da psicoeducação, ou seja, você mudar os seus pensamentos, ressignificar algumas coisas, e também ajudar na questão dos traumas. Porque dentro do holismo, se trabalha a integração, integração de várias terapias. Então, existem várias dessas terapias que nos ajudam de algumas formas. Então, tem as terapias vibracionais, como os florais, a fitoenergética, a aromaterapia, e outros tipos que trabalham num reequilíbrio do nosso campo energético, reequilíbrio dos chakras. E isso tudo, mexendo no campo sutil, chega no físico, isso promove mudanças de pensamento, você olhar a vida com outra ótica, com outros olhos. Então, no conjunto da psicoterapia holística, é trabalhado o ser humano como um todo, e a própria pessoa vai reconhecendo o potencial que tem, vai reconhecendo esse poder que tem, e isso é uma troca, isso ajuda, porque a principal pessoa responsável pela sua cura é ela mesma. Não tem como terceirizar, não tem como outro fazer isso por você. O terapeuta, ele te ajuda em caminhos, te ajuda em formas e ferramentas, que são as diversas técnicas que são disponíveis nas terapias. Toda doença surge de um conflito, de um conflito emocional, e esse conflito, ele vai deixando um foco, digamos, de energia ali parado, e dependendo, é que cada um, assim, você pode ter o mesmo trauma, duas pessoas sofrerem um acidente de carro, por exemplo, só que cada uma vai reagir de uma forma diferente, porque cada uma tem uma história de vida diferente, cada um tem uma lente para enxergar o mundo. Então, aquilo ali se manifesta, aquele conflito se manifesta de formas diferentes nas pessoas. Então, uma vez que você descobre a origem daquele conflito, você consegue sanar, né, ou pelo menos tratar de uma forma bem holística, integrativa, tratar aquilo, mas tem que se chegar à causa. Se não chega à causa, você pode tratar com a medicina alopática, vai conseguir se livrar, né, entre aspas, daquele problema, só que aquilo sai daquele ponto e vai para outro. E aí, existem aqueles casos das doenças que retornam, né, a pessoa não se cura totalmente. Então, dentro dessa visão holística, integrativa, né, a doença, ela se manifesta por uma causa emocional. Tudo é energia. Pensamento é energia. Então, o que a gente vê hoje de matéria, matéria é energia condensada, só está no estado diferente. Então, se o pensamento é energia e as coisas, né, os traumas, os conflitos, eles surgem também dessa questão de a gente não saber lidar com eles e causa esses pensamentos que a gente fica parado, né, digamos, parado no tempo, naquele tempo em que a coisa começou, ocorrem também os bloqueios energéticos. Então, como nós, no nosso físico, a gente tem o corpo físico, mas também tem o emocional, o energético, esses bloqueios, esses traumas estão causando essas paradas, né, a energia não flui. Uma vez que a energia não flui, né, os pontos ficam estagnados, né, e você, até os seus pensamentos, a sua forma de olhar fica focada somente numa coisa, numa direção. Então, parece que o problema, ele fica maior, né, as coisas que estão acontecendo com você ficam maiores, né. Então, a partir da sua mudança de pensamento, você trabalhando essas questões e também com a ajuda das terapias vibracionais, a gente consegue melhorar o nosso campo energético. Então, pensa assim, se pensamento é energia, a gente tem que cuidar com tudo aquilo que faz, junto com o que você está se alimentando energeticamente, o que você está assistindo, né, o foco que você coloca, os locais que você vai, né, as pessoas com que você se relaciona. Então, tudo é energia. A gente está trocando energia o tempo inteiro com as pessoas, com as coisas. Então, a gente tem que cuidar daquilo que a gente pensa, porque a gente mesmo alimenta o nosso campo energético, a gente mesmo deixa ele bom ou ruim, né, conforme o tipo de pensamento que a gente tem. Então, você pode causar bloqueios em você ou não, né. Então, por isso, cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Os chakras são pontos de energia que nós temos no nosso corpo sutil, mas são os sete chakras principais que estão ligados às glândulas, né, principais do nosso corpo. Então, conforme você, como a gente estava falando da questão de pensamento, sentimento, energia, né, esses bloqueios energéticos, eles ocorrem nos chakras. Os chakras são portais de consciência. Então, se você trabalha os seus chakras com práticas bioenergéticas, focada em cada chakra, você tem a capacidade de desbloqueá-los. E como ele é um portal de consciência também, esse desbloqueio consegue também afetar, né, mudar os nossos pensamentos. Então, bloqueando os chakras bloqueados, eles vão atingir também as glândulas, né, e daí o seu corpo passa a não ter um funcionamento fluido, né, porque a energia não vai passar, assim, tão facilmente por esses pontos. Então, voltando à questão das terapias vibracionais, elas ajudam nesses processos, ajudam na harmonização dos chakras, nos desbloqueios dos chakras, para que a energia flua bem. E com isso, você vai ter a repercussão física, né, você vai conseguir sentir no teu físico a melhoria também. É possível porque a fitoenergética é um sistema, de uma terapia que utiliza a energia das plantas. É muito diferente da fitoterapia. A fitoterapia utiliza o princípio ativo das plantas. A fitoenergética utiliza a energia vital. A planta, ela absorve, né, a energia imanente, né, a energia universal absorve e está ali a energia mais pura. Então, na fitoenergética, são 118 plantas utilizadas e dependendo do sintoma que a pessoa tem, monta-se um composto fitoenergético. Esse composto, essas plantas que são separadas para o composto fitoenergético, elas têm as propriedades específicas e as plantas também são catalogadas para atuar em determinado chakra. Então, a união de algumas plantas, através do composto fitoenergético, você consegue, sim, fazer um desbloqueio, fazer uma limpeza, né, na aura, nos chakras, com a repercussão no corpo físico também, né. Há vários casos de pessoas que trataram diversos sintomas, diversas doenças com a fitoenergética. O perdão, a gente tem que tirar aquela coisa, assim, de que o perdão é só para o outro. O primeiro perdão é para si mesmo. Então, a pessoa, às vezes, comete alguns erros, né, tem as falhas, como qualquer ser humano, mas a pessoa não se perdoa por isso. E fica resmungando, fica reclamando, ou fica com aqueles pensamentos repetitivos. Então, o primeiro perdão é a si mesmo, né. A partir do momento que você se perdoa e se enxerga como um ser que pode errar, né, que tem esse direito, porque a gente está aqui numa escala evolutiva, a gente está aqui para aprender diversas coisas, a partir do momento que você se perdoa, até a tua paciência melhora, né, porque, com aquele processo também da gente só enxergar as coisas ruins que tem no outro, a gente perde a paciência de pequenas coisas que o outro faz, porque aquilo é o que você não tem paciência com você, né. Então, se perdoa, sim, veja que você é um ser em evolução, que é um ser em transformação, você está buscando essa melhoria, você pode não saber por onde começar, mas existem hoje vários canais no YouTube, por exemplo, vários sites, várias técnicas, que você pode fazer para buscar esse auto perdão. A primeira coisa para a transformação é você com você mesmo, não busque essa transformação assim fora, né, ou com outra pessoa, ou relacionamento com outro, a primeira coisa é com você, olhar para dentro de você, buscar, assim, esses pontos, o que eu preciso melhorar, quais, que defeito que eu tenho maior, que eu preciso mexer em mim, para que eu possa melhorar a minha relação com o outro e com o mundo. Então, tudo começa com você. Então, meu trabalho terapêutico, ele integra, né, várias, né, dessas terapias, como é uma psicoterapia integrativa, e o trabalho é feito com a questão da psicoeducação, né, que é a questão de você mudar os seus pensamentos, de você enxergar pontos que antes não enxergavam, porque às vezes a gente precisa de uma pessoa de fora, um ponto de vista diferente, né, para poder fazer, né, buscar essas coisas dentro de si mesmo, que podem ser melhoradas, que podem ser trabalhadas, e ajuda dessas terapias vibracionais, que são os florais, a fita energética também, a aromaterapia também, né, bioalinhamento, que são ferramentas que ajudam nesse processo de saber qual que é a origem do meu conflito, né, por que que eu carreguei tanto tempo aquilo, né, às vezes a gente carrega por muitos anos uma questão que pode ser trabalhada numa terapia, né, então a integração desses processos, mais essa questão de auto-perdão, auto-consciência, né, saber que tem recursos para se transformar, isso é muito importante para a pessoa, então o terapeuta, ele vai mostrar caminhos, ele vai ajudar, é, nesse processo, sem dar, assim, uma resposta de que é isso ou aquilo, porque não existe uma resposta certa, não existe o certo ou errado, né, nesse processo de transformação e autoconhecimento. Bom, para você que está buscando, é, uma transformação, está buscando autoconhecimento, está buscando respostas para algumas questões da sua vida, é, primeiro você saiba que, dentro de você, você já tem tudo isso, você tem esse eu superior, ou, o eu divino, ou qualquer nome que você queira chamar, mas está aí, está guardadinho aí, você só tem que dar mais ouvidos, a, a esse seu eu superior. É, quando você estiver sentindo, é, alguma dor, alguma angústia, né, qualquer problema, silencia e acolha a dor, as pessoas, às vezes, têm uma questão, assim, de fugir do processo, né, fugir daquela dor, fugir daquele sentimento ruim, que, que toma conta, mas não fuja, porque quanto mais você fugir, mais aquilo vai atrás de você. Então, você tem que parar, pensar, analisar, buscar a resposta em você, o porquê que eu estou sentindo isso, o que é que esse sintoma, ou essa doença, está querendo me dizer, qual que é a mensagem que está por trás disso. Principalmente, se for uma coisa recorrente, alguma mensagem tem para você, procure ouvir, procure, entrar em contato com esse processo. Se você não quer fazer isso sozinho, busque a terapia, os terapeutas estão aí para isso, não importa a linha que você vai buscar, porque não existe uma linha melhor do que a outra, existe aquela que você se encaixa. Então, toda transformação é possível, todas as coisas boas que você quer, buscar dentro de você, é possível, você só pode, só está passando por um momento ruim, você não é isso que está acontecendo na sua vida agora. E se você quiser buscar mais informações, mais leituras sobre isso, tem o meu site, que é o transmudar.com.br, que é um site que é voltado para essas questões terapêuticas e de autoconhecimento. Aí eu indico também o site consciencial.org, que é a ajuda que eu faço junto com o Dalton, é o site espiritualista, que você pode buscar questões mais existenciais também. Outros sites que eu indico para quem gosta desse viés espiritualista, é o ippb.org.br, que é o site do nosso amigo Wagner Borges. Leituras, nossa, tem muitas coisas que poderiam ser indicadas, que é entender mais alguns processos que acontecem com você, que algumas pessoas acham que é punição, mas não é, é só uma questão da gente entender a nossa evolução nesse mundo, então tem o livro Karma e Suas Leis, por exemplo, mas você também pode entrar no clube.consciencial.org para conhecer os livros de nossa autoria, livros, gente, tem diversos, é um universo muito grande nessa área de autoconhecimento, nessa área de autotransformação, e às vezes as pessoas falam assim, a livro de autoajuda não serve, mas qual é a melhor autoajuda, se não aquela que você busca pelo seu coração? Então, se você encontrar um livro que te desperte, que você diga, nossa, isso tem a resposta que eu quero, vá fundo e leia, é você com você, e a sua transformação é a transformação que você vai causar no mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL